É sempre um motivo de alegria decorar o quarto dos nossos filhos e há cada vez mais opções para o fazer. A Bau Kids é a grande novidade neste setor com propostas originais e produtos nacionais e internacionais. Tudo o que alimento o imaginário infantil, basicamente. O que nós queremos é que quem entra aqui, adultos e crianças, sintam aquelas borboletas na barriga, cada peça que vêm e que haja em cada canto alguma coisa diferente para descobrir. E há de tudo um pouco, até disfarces de carnaval que nem de propósito está mesmo aí à porta. Brinquedos, artigos de decoração e mobiliários estão em destaque que podem ser comprados na loja ou por encomenda. Não temos em exposição tudo aquilo que é possível encomendar na nossa loja, mas desde berços, secretárias, cómodas, armários, nós também temos a parte de desenho de interiores de quartos infantis e aí também é possível desenhar à medida algum lixo especial ou algum armário para se enquadrar num espaço diferente. Por isso, desde a nascença até aos 7, 8 anos, podem encontrar de tudo o que seja necessário para um quarto de criança. A Bau Kids é um ponto de encontro de várias marcas e projetos que de forma harmoniosa combinam entre si, onde as próprias cores e materiais naturais se complementam para criar o ambiente perfeito para o quarto dos mais pequenos.